Eu não sei como mudar o mundo, Shayli! Estão sofrendo! Eu não sei como acabar com as estruturas que nos mantêm presos e tristes e infelizes! Elas sabem, isso é um hambúrguer. É um hambúrguer que é um congresso. Então a gente tem a Câmara, o Senado e as torres com os gabinetes. E a ideia dele é que a gente consuma essas regrinhas do sistema político rápido. Rápido! Jogando! A gente tem aqui um jogo do molho especial, que é o Direito dos Silêncios. E a ideia dele é falar sobre as várias legislações que impactaram a vida das mulheres ao longo da história do Brasil. Cada carta é um evento e o nosso desafio é colocar em ordem cronológica. Delegacia da mulher, cotas na política, parto sem algemas, lei Maria da Penha, proibição da desigualdade salarial. Política é uma coisa muito complicada ou todo mundo vai conseguir entender? As duas coisas são verdade, com certeza. É muito complicado e dá pra entender, mas o que tudo precisa entender. A gente só consegue mexer as pecinhas, essas estruturas, se a gente conhecê-las. A falta de representatividade na política, a competição feminina. Se eu tirar a criminalização do aborto, eu descubro um dado que vai estar embaixo da peça, que é, por exemplo, uma cada cinco mulheres no mundo já fez aborto. O meu objetivo é derrubar a estrutura, eu não posso simplesmente chegar e pegar uma peça de baixo. Por isso elas estão divididas em cores, eu tenho que ir seguindo as limitações que as regras determinam. O que nós precisamos? Dinheiro! E como você vai ajudar? Apoiando o projeto no Catarse. Sim, em cinco dias. A gente tem cinco dias pra conseguir tudo agora. Cinco dias pra você ajudar esses jogos maravilhosos a chegarem à maioria das pessoas. Se a gente superar a meta, a gente consegue até fazer cinco jogos. Se a gente superar a meta, a gente amplia a meta. Direitos e silêncios, queda do patriarcado e feminismo indefinido. Que coisa mais maravilhosa. Você que não sabe como mudar o mundo, você pode ajudar quem sabe, ó! Ó! Quatro dias, vou colocar o link aqui. Ajude o fast food da política. A gente pode aprender política brincando e pode mudar o mundo brincando. A pergunta que não quero calar. Tem que ser rico pra ajudar. Com quanto dinheiro eu preciso ajudar, meu Deus do céu! Com quanto dinheiro a gente tem que ajudar? Dez reais em isso aí. Se todo mundo doar dez reais, a gente bate a meta. Viu, gente? Não é um montão de dinheiro. Eu tenho certeza que você tem esses dez reais. Mas é lógico que o limite é o quê? Ó, você pode doar de dez a um bilhão de reais. Vamos botar um teto pro pessoal doar? Um bilhão. Um bilhão tá bom. Então, ajuda. Ajuda. Você não sabe o que fazer? Ajuda as meninas. Ajuda as meninas a mudar o mundo. Pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau.